Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias Seis quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina mal Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus O povo de uma alantragem Pois eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Poder é não viver a realidade E eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando na sua Se eu troco o cheque Mudo uma planta de lugar Eu dirijo o meu carro Tomo o meu piné E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus O povo de uma alantragem Pois eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando na sua Se eu troco o cheque Mudo uma planta de lugar Eu dirijo o meu carro Como o meu piné E ainda tenho tempo pra cantar Só cantar Eu só peço a Deus O povo de uma alantragem Pois eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Eu sou poeta e não aprendi a amar E ainda tenho tempo pra cantar Eu sou o meu gabalis Eu sou o meu BURIO Eu sou o meu demais Eu sou o meu amigo E lutou Eu sou o meu amigo